Eu tenho vergonha, não me envergonho de vergonha, de saber que tudo isso que eu estou pegando aqui está sendo registrado no céu. Está sendo registrado no céu, o Senhor sabe, por isso, Ele sabe que eu estou no céu aqui neste lugar, então eu não posso me envergonhar de dizer que o Senhor está registrando, de que o Senhor sabe, antes que eu diga alguma palavra, Ele já sabe o que eu vou dizer, então, o Senhor está realmente nos usando aqui na terra, para a honra e glória do Senhor Santo nome, queridos. É por isso que eu glorifico ao Senhor, eu sei que para nós pegarmos o Evangelho, temos que estarmos em comunhão com Deus, não é de todo jeito que se prega o Evangelho, não, existe ali o dízimo na Igreja do Senhor, existe ali a comunhão com a Igreja do Senhor, tudo isso faz parte do ministério aqui do Evangelho, e se nós não fazermos o que Deus nos ensina na Sua Palavra, não estamos autorizados em pregar o Evangelho, não, queridos. A responsabilidade é muito grande em pregar o Evangelho, tem que haver uma comunhão com Deus, tem que haver um compromisso com Deus, seja o dízimo na Igreja, na comunhão na Igreja, tudo isso faz parte do ministério aqui do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque senão Ele não terá instituído mais, veja, a ceia do Senhor, que simboliza ali a presença ali, veja Jesus Cristo no pão e no vinho, no sangue ali, a presença de Jesus Cristo no pão e no vinho ali, representa ali, o corpo ali, simboliza ali, o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, só isso, representa uma simbologia, não que seja o sangue, não que seja o corpo de Jesus ali, não, não é a transubstanciação, não, querido, muitas vezes as pessoas têm esse ensinamento aí erróneo, aí errado, aí, dizendo que aquilo ali é o corpo mesmo, e aquilo ali é o sangue mesmo de Cristo, senão nós seríamos antropófagos, comeríamos ali o corpo e o sangue de Cristo seria antropofagia, não, não é antropofagia, não, simboliza só o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, simboliza o sol, que o Senhor lhe fazia para lembrar que daquele momento que Ele estava ali reunido com os seus discípulos, que antecedia a sua crucificação aqui na terra, mais reunido com os seus discípulos, e estavam discípulos reunidos ali, e fizeram ali a ceia do Senhor, participavam daquele ponto ali, tão maravilhoso, que é Deus o Senhor, ele foi pro Senhor ali, na presença ali,